O cidadão neve oferece fatimba, líder do Comitê Central Fretilins, CCF, onde traça plano Fundo Libertação Nacional e atinam reunida do C.R.R.R.R.S. em Lima, e atinam reunida do C.R.R.R.R.S. em Lima, saudosa Rosita da Silva, oferece fatimba, líder do Comitê Central Fretilins, CCF, onde concentra no discuto e plano Fundo Libertação Nacional. Saudosa, Maurício e a Loura Antoluno Resinida, Fulanzanero, Tinarijunida, Tocida, Toluno Resinida, e a Bairro Aide-Lalaran, Aldeia, Sururama, Suculhane, Oriental, Dili, Domingos Castro, Nodar Alim, Manhatuir, durante Tinarijunida, Tocida, e Tornuno Resinida, saudosa, contribui, baluta, libertação nacional, onde oferece fatimba, concentração, liderança, Comitê Central Fretilins, CCF, mas bem, lamenta, tamba, Tocida, Cotuís, saudosa, sedau que etan reconhecimento para pensam que os estados? O que aconteceu aconteceu? Será o que está nos estados, não é, será o que está nos estados? Será o que está nos estados, não é, será o que está nos estados? Será o que está nos estados, não é, será o que está nos estados? Será o que está nos estados? na surma lene e nem encontro icos e a fatidinha encontro icos e fatidinha para o ensanço e a tabela bucada lança e encontro de anima ser abel forte decisão cata que se retém que saiba ilho comento né e adiatriz ser saiba ilho venia fone e a ver contribuição vai na sauna o inoro e todo o tom nasa e liberta de anasão da neve motota nasa agora e saíra maga tomo soma e O que é certo é que a gente faz um último encontro, quer dizer que a gente faz um campo de descanso, que a gente faz um plano para a gente ver o futuro. Agora, a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso. Em 1975, quando a liderança Freti, a moto com o membro do Comitê Central, o saio de ele, a tubar ele, o milho da lanar, o maio do moço e a fati da neto. A turna da moça, a mamar Rosita na família, a turna da moça, a turna da moça, apoio, lei e a condição para a luta da liberdade nacional. E a fati da neto, a mamar Rosita na família, a simu, a liderança Freti, o membro do Comitê Central, a favor, descansa, e depois vou continuar lá a batuá ele. Durante morre o mundo, os pais morreram, os pais morreram. Vem, os pais morreram, os pais morreram, as rusas, os pais morreram. O seu pai morreram, os pais morreram.